Outro crime contra a vida foi registrado nas primeiras horas dessa segunda-feira na zona da Mata Mineira, um rapaz de 19 anos, ele foi morto a tiros em Manhã Sul. O Miguel Brás está chegando com detalhes. É Miguel, esse dia chamado segunda-feira já começou quente, né Miguel? Bom dia pra você. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha, uma excelente semana pra todos nós. O crime foi no bairro São Vicente, a vítima é Cauã Araújo Rodrigues dos Santos Neves, bendito de 19 anos. A informação de que ele era natural de Belo Horizonte e morava em Manhã Sul, só que ele não tinha familiares na cidade da zona da Mata Mineira. De acordo com informações de testemunhas, ele estava em um bar quando duas pessoas chegaram de motocicleta, o garupa desceu do veículo, foi em direção dele e efetuou vários tiros. A informação também é de que ele foi atingido na cabeça, no tórax e nos dois braços. A perícia da polícia civil esteve no local, fez todos os trabalhos e recolheu pelo menos 19 estojos. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Manhã Sul. A sargento da polícia militar, Tereza Cristina, participa conosco e tem outros detalhes sobre este homicídio. Vamos acompanhar. As equipes de imediato iniciaram as diligências, iniciaram o rastreamento pra poder localizar os dois envolvidos. Eles levantaram informações lá no local que a vítima estava ali no bar e ela estava sentada numa mesa do lado de fora do bar. Momento em que dois indivíduos, numa motocicleta de cor vermelha, uma XRE 300 de cor vermelha, se aproximaram dessa vítima. O garupa desceu da motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo que vieram atingir essa vítima de 19 anos. As equipes de imediato iniciaram o rastreamento pra poder localizar esses indivíduos e seguem em patrulhamento. Então é importante que a população também faça as denúncias, seja através do 190 ou através do Disque Denúncia Unificado 181, no qual a pessoa não precisa se identificar. Pois é, Nico, como a policial disse, a ajuda da população também auxilia aí nos trabalhos investigativos, nos canais de denúncias que já foram citados, mas a gente reforça o 190 ou 181 também. E só lembrando que a autoria, né, os dois suspeitos deste crime estão sendo procurados e a motivação também ainda é um mistério para a polícia militar. Este crime foi no bairro São Vicente, foi por volta de meia-noite e meia, né, a vítima estava em um bar bem próximo à BR-262, em Manhoaçu. Nico? É, cruel, viu? É, nossa região, ela tem esse... Ela é manchada com esse sangue, né? Impressionante. É. Obrigado, viu, Miguel? Excelente semana pra gente, daqui a pouquinho você volta aqui no Balanjo Geral.